Salve, salve ao Júnior aí de novo Então rapaziada, domingão agora quase 4 horas da tarde Começando aqui um rolêzinho Hoje é perto, Araújo de novo Vamos dar um rolêzinho aí, Araújo, tomar um refri e voltar E ontem eu dei um rolêzinho aí com eles Só que a bateria acabou, mano Aí nós resolvemos repetir hoje de novo Fazer um rolê bacana e gravar aí pra rapaziada ver Então espero que vocês gostem E é nóis Hoje tá eu, o Vinícius ali de Pará de Minas colando de novo O Fernando na XJ E o Gilmar lá na frente O Glauber falou pra nós esperar ele, mas ele demorou muito, mano Nós resolvemos vir na frente, mas não combinou com ele o lugar Tudo que nós vamos encontrar lá e já era E é isso aí, vamos com Deus, mais um rolêzinho Vamos filmar a rapaziada aí, ó, na curva Vai lá, Ratinho Ah, moleque, olha lá Ratinho toca nas curvas Ah, lembrando aqui, ó, esqueci de falar, hoje eu tô com a branquela Na hora que eu tava saindo, limpei minha moto, deixei ela no grau Mas na hora que eu tava saindo, ela tava com um pneu traseiro murcho, mano Encontrei um rachado nele Deve ser pedra, alguma coisa que foi e rachou ele Aí eu resolvi não vir com ela, mano, é perigoso Aí eu fui pedir da minha mina e na hora que eu voltar Ele é sem câmera, eu vou comprar a câmera, eu vou colocar a câmera nele E vou andar mais um tempo, porque por agora tá osso trocar pneu Mas é isso aí, vamos que vamos Os caras tão me deixando pra trás, velho Minha mina tá na garupa Vou deixar ela vir pilotando depois Fazer umas filmagens na garupa Os caras tão enrolando os cabos ali, mano Ó, sem dó Então pra quem é novo no canal, eu tô com a CBS 2015 É da minha mina Hoje o jeito foi vir nela Não teve outro modo Aqui a curva é brabona O ratinho tá quase ralando escape, tio Vai Aí sim Ó o cara dando um grau ali, ó Se liga, rapaziada Ah, tentou, tentou, mas falhou Lá da frente tá indo, ó Da frente vai que vai, ó Esse aí, ó Esse aí toca pra caralho no grau Olha lá, Fernando Mostra suas habilidades na curva XJ Tentar ficar mais próximo pra filmar eles aí nas curvas Depois é da hora tirar a print, velho E essa estradinha aqui é top pra caramba, ó Essas árvores na lateral Olha que lugar show, velho Aqui estamos chegando em Perdigão A galera sempre me pede pra tá falando onde eu tô, mano Tipo a estrada e tal Qual o nome da rodovia Mas nem sempre eu sei, velho Então eu nem falo, né Depois falar coisa errada também Aí é embaçado Mas muitas vezes eu nem falo o nome da rodovia Mas sempre que eu sei Eu vou e falo, mano No começo do vídeo Muita gente já me falou isso Fala onde você tá Que eu era dessa região aí Vai ser legal você filmar lá e tal Mas nem sempre eu sei Aí eu tinha que andar com GPS aqui pra sair falando Mas é isso aí Hoje tá a mina ali Sentindo o Perdigão Depois vamos pra Araújo Araújo City Os mano do grau resolveu acelerar agora Tem um gol geração 3 Empurrando o Gilmar lá na frente A moto da minha mina ainda tá muito fraca, velho Ela pede marcha direta, tá ligado A minha vai que vai ainda Ela pede muita marcha Porque os dois ele tá se coçando Não sei o que ele tá querendo, não Você que ele tá se coçando ali O que ele tá se coçando ali O XJ é lindo, né, velho Olha Que que é isso, maluco Muito top Larga isso pra trás também Minha mãe foi na frente de carro Acabou separando de nós lá no centro Nós perdeu Agora mesmo acho que não é nem vai Mas é isso aí Chegando em Perdigão agora Agora eu vou começar a explicar mais as regiões Esse aí que é irresponsável, velho Não tem nem tamanho, olha lá Se liga Nossa senhora, viu, brother Complicado É isso aí, rapaziada Vou fechando por aqui também Senão vai ficar longo demais Então deixa aquele like Deixa um comentário maroto aí embaixo E o Júnior vai ficando por aqui E é isso aí, beijo do marco Até o próximo vídeo, é nóis Valeu